Uma preocupação que a GM teve com esse carro é em preservar as linhas bem dentro do que a gente espera de um carro esportivo, um visual esportivo pelo menos. Aqui atrás, na maçaneta da porta traseira, a gente pode ver que mantém um design de carro esportivo, mas sem perder a funcionalidade. Olha que interessante. Prático e bonito.